Sejam bem-vindos ao podcast Minha Profissão aqui no ProENEM. Meu nome é Adilson, eu sou professor de Biologia e a gente vai passear através das profissões. Então se prepara, because now it's time! E hoje eu vou tentar entender por que eu não consigo desenhar bonequinhos palitos, mas existem pessoas que me convencem de que os desenhos delas valem a pena ser pagos. Então sejam muito bem-vindas, eu estou com duas convidadas hoje, a Mariana e a Lorena. Lorena, seja muito bem-vinda. Oi, eu sou a Lorena e eu sou designer e por incrível que pareça, minha mãe sabe o que eu faço. Isso sim, na nossa profissão, é uma vantagem. Isso aí é uma raridade, na verdade, né? Oi, gente, meu nome é Mariana e apesar de não trabalhar na área, eu amei muito a faculdade que eu fiz. Bom, isso é excelente, na verdade, porque a gente vai ter duas vertentes. Eu acho que uma das coisas mais importantes pra gente hoje é tirar um pouquinho da cabeça do aluno aquela visão que ele tem quando ele assina ou quando ele compra uma revista sobre profissões ou quando ele procura informações sobre profissões na internet. que é ver o lado positivo e o lado negativo também. Então vamos começar do básico. Uma pessoa pra ser designer, vocês duas são designers por formação, uma pessoa pra ser designer tem que fazer o quê? Qual é o curso que ela tem que fazer? É, então, o curso já começa por uma coisa bem difícil, porque o curso de design não é um curso específico. Você pode ser designer fazendo desenho industrial, que foi o que eu e Mariana fizemos juntas. Você também pode fazer comunicação visual. Você pode fazer um técnico em web design ou design, que tem várias vertentes hoje em dia. E você também pode fazer publicidade e se especializar em design. Ou seja, a profissão que vocês escolheram, ela não vale de nada, porque qualquer um... Não, não vale de nada. É praticamente isso. É, exatamente isso. É complicado o negócio. Tanto que o meu sindicato, ele é considerado de publicitários, porque nem sindicato a gente tem ainda. É, aliás, isso que eu ia perguntar. Quer dizer, mas por um outro lado também isso deve trazer uma coisa legal para quem trabalha, que é uma pluralidade de áreas, né? Você acaba entrando em contato com muita gente com formação um pouco diferente da sua, né? É, isso. Isso é ótimo. Por exemplo, na minha agência eu trabalho com redator, trabalho com publicitário, com desenhista, gente que fez comunicação visual, web designer, todo mundo de jeito diferente. Então você aprende muita coisa de sempre. É, e eu acho que isso também é bom. Você imagina que eu fosse o dono da empresa. Eu ia querer, imagino pelo menos, né? Que eu fosse querer um mercado, assim, um mercado não, na verdade, né? Funcionários assim. Porque quanto mais gente pensando de forma diferente, melhor. Agora, Mariana, vamos começar então pelo começo. A gente já sabe, na verdade, no que vocês são formados e a gente sabe aonde vocês chegaram, né? A conclusão dessa brincadeira. Agora, o que você acha que leva uma pessoa a fazer, a se tornar designer? No caso de vocês, a cursar desenho industrial. O que é a pitidão que seria necessária pra ser garotada começar isso? Então, eu acho que a minha... Há um cachorro latindo em algum lugar. Oi, Kate. A minha. Bom, ela também é formada em desenho industrial ou não? Praticamente, né? Ela participou, inclusive, de uma maquete que nós fizemos do Jardim Botão. É como todo mundo pode ser designer, ela falou, ah, por que não eu? Por que não, exatamente. Exato. Ela tá querendo participar. Então, eu acho que esse negócio de aptidão vai muito de cada um, mas eu, por exemplo... Olha, eu gostei muito da sua resposta vaga. Calma. Como é que eu fui eu parar nessa faculdade? Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica e sempre gostei muito de viajar, no sentido de viajar em pensamentos e ser criativo e criar coisas e viajar na maionese mesmo, realmente. Então, quando eu tava na fase de escolher exatamente uma profissão, eu não conseguia me ver numa profissão que fosse, assim, muito, digamos, certinha, uma coisa muito reta, muito quadrada, digamos assim. Aquela coisa mais tradicional. Eu sempre fui muito criativa e eu queria muito explorar esse meu lado. E aí eu fui conhecer. Eu tinha, na época, eu tinha uma amiga, né, de família que ela tava cursando e ela tava amando e eu comecei a conhecer a faculdade. E aí eu descobri que tinha essa possibilidade lá dentro, né, de você conhecer, como você falou, diversas vertentes e atiçar, aguçar mais ainda essa criatividade que eu sempre tive e queria botar pra fora. Ah, então aí entra uma pergunta bacana. O que que faz um designer? É, exato. Na verdade, vem muito do feeling, assim, é uma coisa bem interessante porque, por exemplo, eu já sou criada desde pequena desenhando, pintando, experimentando todo tipo de coisa, fazendo artesanato, coisa desse tipo. Então, foi uma coisa mais natural pra mim e pra esse tipo de faculdade. Mas tem muita gente, por exemplo, que vem de uma outra vertente completamente diferente. O meu namorado, por exemplo, ele trabalha com design também, só que ele é daquela galera que veio da programação. Então, não necessariamente ele veio dessa parte de arte, ele não sabe desenhar nem bonequinho de palito, entendeu? E aí, nesse caso, o trabalho é todo no computador, digamos assim, ele envolve uma parte mais de formatação no computador diretamente e não o manual. É isso, mais ou menos, João? Isso, no caso dele, sim. Até no meu caso, por exemplo, eu também ilustro, eu também sou ilustradora, só que, mesmo assim, no trabalho, no dia a dia, no que eu faço hoje, eu praticamente não uso isso, entendeu? A gente faz mais rafes pra vocês organizarem o seu pensamento, que muitas vezes é muito mais fácil no papel. Então, na verdade, você não desenha propriamente dito, você só quer externar um pensamento. Então, se você entendeu o que você tá fazendo, faz todo sentido, não necessariamente você precisa fazer bem no papel, entendeu? Eu ia comentar exatamente essa parte, porque eu sou um exemplo de pessoa que não desenha bem, eu desenho o básico e eu consegui concluir a faculdade, então, assim, não é impossível. Dá pra fazer. Exatamente, você não é obrigado a saber desenhar perfeitamente pra você ter sucesso na faculdade, entendeu? É, inclusive, a gente tem aula de desenho na faculdade, só que, na verdade, você não aprende a desenhar, você aprende técnicas de desenho que podem te ajudar a externar alguns pensamentos, entendeu? Exatamente, porque muitas vezes, assim, eu passei por isso algumas vezes, e eu pensava, eu criava, viajava na maionese no que eu queria fazer, e aí a gente sempre foi muito treinado, digamos assim, pra primeiro fazer no papel, pra depois você passar pro computador. Porque é no papel que você rascunha muita coisa, que você erra muita coisa antes de você finalizar o trabalho. Então, assim, muitas vezes eu pensava numa coisa, e por não saber de desenhar com uma certa habilidade, né, e tudo mais, eu tinha essa dificuldade de passar pro papel. Então, essa técnica que a faculdade começou a passar, o básico e tudo mais, isso me ajudava pra eu poder colocar esse pensamento, essa viagem minha no papel pra eu poder passar no computador. Existe alguma disciplina escolar que vocês possam elencar, que fala assim, poxa, isso daí, isso faz diferença se você tiver, digamos, afinidade por essa área? Isso é uma coisa bem interessante também, porque a nossa área é tão heterogênea que você pode gostar de coisas muito diferentes e você trabalhar na mesma área. Tanto que, por exemplo, eu era uma coisa bem diferente na nossa turma, por exemplo, que eu gostava muito de cálculo, que é a parte de matemática e física, e quase ninguém da turma gostava disso, entendeu? Porque, na verdade, é uma turma que puxa mais pra humanas, entendeu? Mas eu gostava muito de cálculo, sempre gostei, e gostava muito de história, e você acaba juntando tudo isso, e você usa um pouco de tudo no design. Dependendo da sua especialização, você pode puxar de todos os lados, entendeu? São muitas ramificações possíveis, então, né? Muitas ramificações. Especificamente pro curso de vocês, né? Especificamente pro desenho industrial, o que que essa pessoa pode escolher como área, como subdivisão? Tem limite de linhas? É muita coisa assim, cara? É, muita coisa. É porque meio que, se você for parar pra pensar, na verdade, o designer, ele não é feito de uma área específica, o designer é um resolvedor de problemas, entendeu? Tanto que a criatividade é importante por isso. Você falou, a criatividade não se aprende, na verdade, se aprende sim, a gente tem aulas disso, a gente estuda isso sempre, a vida inteira, de como ser criativo. Acho que, na verdade, você aprende a desenvolver, né? Isso, você desenvolve a sua criatividade e se manter criativo sempre, tem vários temas sobre isso, mas a gente tem que tentar, vamos tentar aqui, né, Mari? É, fazer um panorama da coisa, né? É, a nossa área, por exemplo, que a gente se formou é desenho industrial com foco em comunicação visual. Sim. Que o pessoal chama vulgarmente designer gráfico. Sim. Entendeu que a gente trabalha com impresso, é, vamos botar assim, impresso, embalagem, é, mídia exterior, que seria, sei lá, banner, altitude, adoro, essas coisas, assim, que as pessoas já pensam quando, é, pensam na gente, né? É, vocês são as pessoas que jogam muitas imagens na rua e fazem as pessoas bater, as outras pessoas baterem de carro. Exatamente. Ah, tá. É isso aí. Inclusive, o nosso objetivo é chamar tanta atenção pra bater o carro. Inclusive, o nosso objetivo é chamar tanta atenção pra bater o carro. Olha que alegria. Se bater o carro, a gente comprou um objetivo. Pois é. Puxa, fiz sucesso na vida. Fiz sucesso, exatamente. Isso aí, por isso que tiraram os autitórios, entendeu? A gente tava sendo muito competente e tava dando problema. Entendeu? E aí a gente tem, por exemplo, uma outra área que tá muito em expansão hoje em dia e que tá fazendo bastante sucesso, sempre fez, é o webdesigner. Que é a galera que faz site, programa. Hoje em dia tá expandindo também pra aplicativo, né? Porque o webdesigner também faz aplicativos hoje em dia pra mobile. Que é uma área bem complicada no sentido que tem sobrinhos, tem galera que mexe na internet. Então, assim, rola um... Todo mundo acha que sabe fazer. Exatamente. E aí, por isso, eu acho que acaba desvalorizando um pouco a produção também. Isso. Porque todo mundo sabe fazer uma coisa bonitinha, entendeu? E isso acaba entrando naquilo que você falou mais cedo, Lorena. Quando eu te perguntei sobre o caminho que ele leva a fazer... Até não tá se tornando designer, que você falou que, por exemplo, seu namorado, ele vem de programação. É, exato. Por isso que eu falei que é uma coisa bem heterogênea. É muito heterogênea. É que já, na verdade, capacita ele, digamos, previamente, a conduzir mais pra essa área, talvez, de desenvolvimento de aplicativos ou desenvolvimento de site. Isso. Então, não estiver falando muita bobagem. É, e se você for pensar, por exemplo, a Mariana, ela falou que ela sempre foi muito criativa, mas não tinha tanto apego à área. Eu sou uma pessoa que eu só não fiz belas artes, porque a minha mãe achou que eu ia morrer de fome ou coisa do tipo. E o meu namorado vem de programação e nós fomos formados na mesma turma, entendeu? Sim. Você tem a noção de como que a vida da pessoa pode ser heterogênea fazendo o mesmo curso, no nosso, pelo menos. A verdade é que a gente não tem conclusão nenhuma, porque... Não tem. Pra entrar na faculdade, você pode ir de qualquer lugar. E pra sair da faculdade, você também pode ir de qualquer lugar. É, se você não chegou à conclusão, é que você tá certo. É, você tá certo. Por isso que ninguém consegue explicar pros pais o que faz. O que que faz. O que faz. Ou seja, basicamente, o designer, ele causa acidentes na rua, de trânsito, e ele é uma pessoa indecisa. Exatamente, é isso aí. Foi exatamente por isso que eu ia na faculdade. E ele serve de tudo. Ele faz tudo. É pá pra toda obra, é isso aí. O que se estuda dentro da faculdade? Tudo bem que existem muitas... Provavelmente existem muitas disciplinas que são disciplinas mais de base. Mas o que que torna, desde a base até o mais específico, o que que torna um indivíduo, um profissional de designer? Tá aí que não é. Próxima pergunta? É, complexo. Pera aí, vamos lá. Próxima pergunta? As matérias de base, né? A gente, vamos exemplificar, que eu acho que pra galera saber exatamente as matérias que nós tivemos. Porque isso, eu acho que é uma coisa que nem todo mundo tem acesso, né? É, a grátis curricular. Antes de entrar na faculdade, o que que a pessoa estuda? Então, assim, nós tivemos aula de história, nós tivemos aula de geometria, nós tivemos aula de ética, nós tivemos aula de design de joias, nós tivemos aula de fotografia. Vocês, vocês, vocês são capacitadas a vender coisas no mil e uma noites, aquele programa dela? Basicamente sim, na verdade, não vender, a gente tá capacitada a projetar. Ah, isso dá mais dinheiro ou menos dinheiro? Menos dinheiro. Ah, tá. E é uma coisa muito interessante, porque na verdade eles fazem muito isso na faculdade pra meio que abrir o seu horizonte pra você decidir o que você vai fazer. Tanto que, por exemplo, hoje em dia eu uso algo do que eu aprendi em geometria. Já o meu namorado estudou com a gente, não usa porra nenhuma, sabe? Entendemos como entra, entendemos o que acontece dentro da faculdade. Agora vamos pro momento de saída. Quem é que contrata vocês? No geral, se você for generalizar tudo, agência de publicidade ou designer. Agência de publicidade, é. Tá, então uma agência de publicidade vai te contratar e aí você vai receber, você vai ocupar um cargo de designer, é isso? Designer, designer júnior, assistente de arte, meu filho, é o que aparecer. Assistamos, fazemos qualquer negócio. Exato, formada e desempregada, é o que? O que dá pra fazer. Tá, o que oferecer tá valendo. É, uma coisa que eu acho muito interessante ressaltar também, que eu passei na faculdade, é que não esperem pra conseguir estágio. Não esperem. Porque o tempo passa muito rápido quando você vê a formatura tá batendo na porta e ninguém mais vai querer te dar estágio. O estágio, ele acaba sendo necessário, é necessário que você faça esses contatos antes da conclusão pra poder se formar com um pezinho dentro da empresa. Exatamente. É, é muito importante. Eu acho que isso é muito importante. É, é muito importante. A menos que você tenha um portfólio muito bom, que você já trabalhe, tipo assim, ah, já trabalho na área, assim, entre aspas, e vou fazer a faculdade só pra falar que sou formado. Aí você já tem um portfólio muito bom, tudo bem, podem até te contratar, mas o estágio pesa muito, muito mesmo na nossa área. Porque a experiência é fundamental. É fundamental. Na hora da contratação é muito importante você ter um portfólio do que você sabe fazer, principalmente quando é estagiário. Porque o meu maior erro foi não ter focado no que eu sabia fazer, que era desenhar. Então eu não consegui emprego na área porque eu fiquei focando nas coisas que a faculdade estava me ensinando na época. Porque eu entrei na faculdade, eu e Mariana, eu acho que Mariana também passou por isso. A gente entrou na faculdade sem saber o que era o curso, na verdade. A gente sabia o que fazer quando se formava, mas a gente não sabia o que a gente ia estudar, na verdade. Lorena, desculpa, você não sabe o que é o curso nem agora, Lorena. Não, não sei, não sei, eu acabei de terminar o após e eu não sei. A gente também não sabe. Você foi fazer uma... Você se especializou em fazer um negócio e você ainda não sabe o que é. Exato, exato. Mas isso é legal. Mas a gente já concluiu que com certeza acidente de trânsito, isso é o básico. Isso é o básico, isso é o básico. Acidente de trânsito tem que ocorrer. Uma pessoa que se forma em desenho industrial e siga a carreira, então seja um designer e siga essa carreira. Como é que funciona a grana? A gente vive num país... Chora, chora, chora. A gente vive num país de... Talvez isso até esteja mudando um pouco agora, mas a gente vive num país de concurseiro, até por uma questão de estabilidade econômica. Sim. Existe concurso público nessa área? Existe. E aí você faz concurso pra quê? Pouquíssimos. Não, nem sei pra quê, pra falar a verdade, porque eu nunca tentei. Mas assim, aparece como se for. Eu sei que tem. Eu nunca fiz. Me falaram que existe, mas... Me falaram. Ouvi falar, dizem. Dizem que existe. É, o saci-tererê parece que também, né? Também, é. Mula-se-cabeça também, inclusive. Mas eu já vi, tipo, na Globo.com, por exemplo, eu vejo muita reportagem mesmo, assim, abriu não sei quantas vagas para concurso, parará. Aí eu vou ver, geralmente eu vou ver, assim, pra ver as áreas que tem mais vagas. E tem a área de desenho industrial também. Uma vaga. É, uma vaga, duas vagas, muito poucas. Se você tá querendo fazer concurso, não é pra esse curso que você tem que ir, basicamente. Porque, na verdade, não é nem o perfil, se você quer saber. Porque quem quer fazer o concurso, geralmente, é uma pessoa que quer uma instabilidade na vida. É uma pessoa que quer uma camarias, sabe? Não, é o caso do designer. Não, é o caso do designer. O designer é naturalmente inquieto. Tanto que, se você não for proativo na profissão, você simplesmente sai. Entendeu? É muito difícil você conseguir se manter no mercado se você não for proativo, extremamente proativo. Sim. Bom, só pra efeitos de comparação, a galera que quiser ter alguma noção a mais sobre isso, eu vou pegar alguns links sobre concursos nessa área, vou colocar aqui embaixo na postagem. Então, eu tô falando aqui embaixo, mas é possível que esteja aqui em cima ou aqui do lado. Em algum lugar. Vai estar no blog. Vai estar no blog de alguma forma. Procurei, gente. Proatividade. Procurei. Exatamente. Então, a galera que quiser mais informação, até pra saber valor de concurso, dá uma olhada no blog da gente, entra lá no site e aí você pode acessar esses links que eu vou botar pra saber um pouquinho mais. Agora, na área privada, no setor privado, como é que é o pagamento disso? Então, isso é uma coisa bem interessante de você falar, porque do mesmo jeito, o designer é uma coisa que é meio que sob medida. Por quê? Tem muita gente que reclama, tem muito micrero. Não, Deus, por favor, não! 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 Tem muito micrero na nossa profissão, a gente chama de micrero, que são as pessoas que não são formadas e oferecem trabalho por um valor ridículo, sabe? Ah, tá. Eu, porque, no momento que você falou micrero, eu falei, pô, travou a conexão, eu não entendi o que você falou. Não, era micrero mesmo. Ou sobrinhos, né? Todo mundo fala assim, o que é que o sobrinho faz? Exato. Só que, na verdade, isso, a gente tem que tentar entender que isso, na verdade, não é um problema para a nossa profissão pelo seguinte, o seu João, da padaria da esquina, ele não vai ter dinheiro para te pagar decentemente, sabe? Então, ele vai, para ele ter um trabalho de design decente ou, sei lá, alguma coisa não decente, né? Às vezes nem isso é, ele tem que pagar um valor mais baixo e é o que ele tem para pagar mesmo, entendeu? Sim. Então, na verdade, é sob medida no sentido de que o seu cliente, você vai atrair clientes pelo valor que você cobra e pela qualidade do seu trabalho. Se o seu trabalho tem uma qualidade boa e você sabe disso, ótimo, cara, vai fundo, cobra o preço que você acha realmente que você tem que cobrar e procure clientes que paguem isso, sabe? Você tem que tentar atrair os clientes que paguem o seu preço. Agora, isso está muito relacionado, então, ao trabalho por conta própria, né? Exato. Quando você está prestando serviço para você mesmo. Isso. Mas isso também serve muito. Na verdade, o trabalho do designer, a coisa da proatividade é bem isso também, porque por mais que você trabalhe em um lugar fixo, você sempre vai ter frila, entendeu? Você sempre tem que ser, trabalhar de todas as formas. Então, até para quando você vai para uma agência, tem agência que vai querer pagar um salário mínimo para você e vai ter agência que vai querer te pagar, sei lá, 5, 6 mil para o recém-formado. Depende da qualidade do seu trabalho e da agência que está te contratando. É bem... A disparidade é bem grande, né? A disparidade é bem grande. Tem gente que vive só de frila? Tem gente que vive só de frila. Quer dizer, não que... Obviamente tem gente que vive só de frila, mas eu digo assim, é comum no mercado a pessoa optar por isso. A minha carreira vai ser só autônoma. Sim, sim. Ou ficar de frila. Nesse sentido, entendeu? Que larga o trabalho porque o trabalho por fora está dando mais dinheiro ou está dando mais gratificação ou algo do tipo. Entendi. Se o seu irmão virasse para você hoje, Lorena, imagina que você tem um irmão que está com 17 anos. Ele vira para você e diz assim, Lorena, eu quero... Lô, né? Porque provavelmente ele ia chamar Lô porque ele ia... Lô, eu quero fazer desenho industrial. O que você fala para esse garoto? Cara, você está afim de ralar muito? Ralar muito, 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 fazer desenho industrial. Mas depende muito da pessoa também. Se for irmão preguiçoso, que eu era na época que eu estava aprendendo a fazer o vestibular, eu falava assim, então, de repente não é a melhor coisa, né? Depende muito da pessoa. A gente perdeu no tranco, né, Mari? A gente perdeu muito no tranco. Era preguiçosa pra caramba nessa faculdade. Mas, gente, deu uma sorte de aprender no meio que as coisas não são tão fáceis assim. Então, na hora que o cara me perguntasse, eu já ia falar, cara, você gosta de tudo? Você não sabe o que você quer fazer? Faz desenho gráfico e você vai fazer tudo. Ou seja, basicamente, se o seu irmão for um cara vagabundo na vida, que não tiver muito... Ah, porque eu não quero fazer isso. E tem vontade? É isso aí. Então vai. Então vai. Eu vou ter proteção depois desse podcast. A gente vai colocar... A equipe do ProEM vai colocar uma equipe de segurança forte na porta da... É porque eu acho que a classe vai ficar um pouco revoltada. Não, mas olha só. Isso é legal, Mariana. Mariana, a gente tá aqui nesse episódio em particular, a gente tá com a Lorena que desenvolve atividade, se formou e desenvolve atividade. E tá com você, Mariana, que se formou e acabou não desenvolvendo atividade por N motivos. Então é importante também pro moleque ter a noção de que, cara, nem sempre as coisas vão correr do jeito que você programou originalmente. E existem outras saídas. O mercado, às vezes, é bom e, às vezes, não é tão mocinho assim. Então, no seu caso, o que você diria? Bem, eu acho assim que, sendo um irmão, né, eu já saberia do jeito dele. O Pão Fagabundo, ele é ou não. Então, se ele fosse uma pessoa dinâmica, uma pessoa que gosta de correr atrás e tudo mais, pô, se é isso mesmo que você quer, vai lá. Mas sabe que não é fácil. E não espera o tempo passar, não deixa o tempo passar, nunca deixa nada pra amanhã. Eu tô me sentindo muito velha falando isso, mas é a grande verdade. É, cara, porque, assim, é muito, muito, muito verdade isso. Depois que você vive, que você fala, pô, é mesmo, bem que sempre me falaram, né? Não era pra ter deixado passar tanto tempo. Porque você acaba perdendo oportunidades. Então, assim, é não perder oportunidade. Se você acha que é isso mesmo, vai lá, vai conhecer, encara. Se esquentar lá e ver como é isso. A vida não acabou, dá pra fazer outras coisas. E, assim como eu, hoje em dia, eu desenvolvo outra atividade. Então, mas assim, eu não deixei de gostar da carreira. Eu gosto muito, tô sempre vendo algumas coisas. E, querendo ou não, eu desenvolvo atividade em particular. Porque, né, sempre rola um trabalho no amor, digamos assim. Aí você acaba sendo uma micreira. Aprendi, peguei, peguei essa parada aí. É, é, ó. Peguei essa parada aí. Cuidado comigo, ok? Sou um jovenzinho sagaz. Exatamente. Então, assim, cara, é enfiar a cara. É enfiar a cara e vai, vai na luta, não desiste e corre atrás. E vale a pena mesmo. É isso que eu falaria. Mesmo você que acabou não desenvolvendo isso como principal atividade, vale a pena. Se tu quiser correr atrás, vale a pena. Com certeza, vale a pena, com certeza, com certeza. Bom, meninas, Lorena, Mariana, muito obrigado pela participação de vocês. Qual o nome do seu cachorrinho, Lorena? De nada. Cake. Cake. Tá dando pra ouvir ela ainda? Tá dando pra ouvir. Cake, ela é linda. Cake. Ó, se alguém quiser aproveitar. Ela quase me imovou quando eu fui na casa de Lorena, mas ela é linda. Vou até fazer propaganda. Agora eu tô entrando... A outra, né? Não consigo ficar parada, então. Tô na agência e agora eu abri um canal de culinária pra cachorro. Canal de? Canal de? Culinária canina. Hum, e aí? Chame Snack Patch, que na verdade sou eu fazendo comida pra criaturinha aqui, que tá ao meu lado, nesse momento. Porque ela fez o favor de ter alergia a tudo. Então, basicamente, eu tenho que fazer muita comida pra ela, entendeu? Aí é o quê? Tem aquela parada do design também, que não é só eu ensinando a fazer receita. Eu tenho uma pegada mais de edição, de interferências visuais e tal. E aproveitando pra aprender a editar vídeo, né? Aquela coisa de dizer, ah, tá sempre aprendendo um monte de coisa. E tá agora partindo pra esse lado também. E é maneiro porque é uma... Digamos que é a iniciativa privada própria, né? Mais uma vez a proatividade. Sempre tive vontade de fazer isso e agora eu tô fazendo. Designer sempre tem tipo assim, ah, queria fazer isso um dia, entendeu? Designer sempre tem isso. Aí um dia você, de repente, faz. Bom, então, Lorena, se as pessoas quiserem te achar, eu vou deixar, obviamente, os links e tudo isso aqui no post. Mas se as pessoas quiserem te achar, rede social, contato, a pessoa quer entender melhor, quer, pô, sei lá, conhece alguém que conhece alguém que precisa de um trabalho. Essa pessoa pode te achar aonde? Gente, Facebook, e-mail, site, Twitter, tudo Lorena Giostri. Beleza. Se eu colocar Lorena Giostri, só tem eu no Google, basicamente. Então, maravilha. Vai estar linkado aqui embaixo também. Se você, por um acaso, não conseguir entender como é que escreve Giostri, vai estar aqui embaixo. É só clicar. Mariana, Mariana, o que você deixa aí de recado final? As pessoas podem te encontrar em algum lugar, se você quiser ser uma micrira e a pessoa precisar fazer um serviço barato. Vai procurar Lorena, procura você? Mariana não cobra barato não, hein? Olha isso aí. Então, gente, meu nome é um pouco comum, não sei se vocês vão conseguir me achar. Mas é Mariana Barbosa, se alguém quiser entrar em contato também, é tudo Mariana Barbosa. Mas se quiser conversar comigo e espantar uns medos aí, eu tô aí pra isso, né? Afinal de contas, eu tô do outro lado da moeda também, né? Se quiser conversar comigo, bate papo all, né, gente? É, bate papo all. Tá certo. Melhor lugar até hoje. É junto com o Orgut, né? É, junto com o Orgut. Isso. Junto. Bom, meninas... Fala nisso, Mari, deixa um depoimento pra mim lá depois. Ah, tá, pode deixar, não vou esquecer, não. Tá, show, obrigada. Sabe que se não deixar é amizade rompida, né, cara? Pois é, eu tô em falta já. Bom, meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, foi maravilhoso, acho que foi bastante esclarecedor. Deu pra entender a diversidade, a pluralidade que envolve a formação acadêmica e depois o desenvolvimento também no mercado de trabalho. É, mais uma vez, as coisas que a gente falou e que acabou não explorando demais, como a questão dos concursos, a questão salarial, esses pontos a gente vai linkar aqui no post mais informações, então acessa pra encontrar a Lorena, acessa pra encontrar a Mariana e acessa bater papo com ela no chat da UOL e no chat também e acessa pra você pegar mais informações se você tiver mais curiosidade sobre essa profissão do designer com formação em desenho industrial. Meninas, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Gilson, obrigada, gente, tchau. Obrigada, tchau, tchau. You make me feel beautiful. I count six shots, nigga. You talking to me? I count two guns, nigga. You talking to me? What's a chopper, baby? What's the chopper? It's a chopper, baby. Zed's dead, baby. Zed's dead.